Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Iluísa Apolónia. Eu creio que o Sr. Ministro da Administração Interna, já ontem, teve longamente a oportunidade de informar à Assembleia qual é o ponto de situação relativamente à aquisição dos meios aéreos, à aquisição das viaturas, à aquisição dos equipamentos. Eu chamo a atenção que o que estamos a discutir é algo absolutamente extraordinário. É que uma força foi criada em 2006, com 600 elementos ou com 500 elementos, na altura até com menos, com 300 e poucos elementos, e que ao longo destes anos pouco cresceu, duplicá-la em muito poucos meses. Isto é um esforço absolutamente extraordinário, que só a Guarda Nacional Republicana, com a sua capacidade de mobilização e de organização, e o esforço financeiro extraordinário que estamos a fazer, poderia sequer trazer isto como concebível. Eu chamo a atenção que, quando, em 2005, a Espanha decidiu levantar uma força especial de natureza militar de combate aos incêndios, levou quase sete anos a constituí-la. Nós, a primeira fase do GIPSE, foram constituídos em seis meses. Esta segunda fase está a ser constituída em menos do que isso. Portanto, o que diz de atraso, eu diria que é, porventura, as dificuldades de uma ambição excessiva que foi colocada relativamente a ter tudo pronto no próximo dia 15, e o que estamos agora a discutir é se é 15, se é 20, se é no final do mês ou se é em meados do próximo mês de junho. Portanto, o esforço que está a ser feito é enorme. Mas, Sr. Deputado, eu recomendo vivamente, e devo-lhe dizer que da parte verde até fico surpreendido, que ponha o enfoque da questão nos elementos de combate. Porque eu acho que a grande conclusão, a mais importante que ninguém pode ignorar, que consta, aliás, da relação da Comissão Técnica independente, é que o grande investimento que tem de ser feito é a montante, é na prevenção, é na reforma estrutural da floresta, é na limpeza da floresta. Porque, Sra. Deputada, sejamos claros, se não fizermos esse trabalho, e é aí que temos estado a concentrar os nossos esforços, nós até podemos ter o dobro dos elementos dos IPs, poderíamos ter o dobro dos bombeiros voluntários, poderíamos ter o dobro dos meios aéreos. Mas se as condições de terreno não forem alterados, os meios serão sempre insuficientes perante as necessidades. E, portanto, ora bem, Sra. Deputada, eu não queria insultá-la, mas era mesmo isso que eu estava aqui nesta desagradável posição de estar aqui a dizer aquilo que pressupunha que fosse o PEV a dizer ao Governo. Portanto, essa é a nossa prioridade. Agora, nós não ignoramos que a prevenção não é tudo e, portanto, é necessário termos meios e robustecer os meios. E é por isso, Sra. Deputada, mas é por isso que ao fim que decidimos reforçar os IPs, que há 10 anos criámos e que durante 10 anos não foram reforçados. Foi por isso que assinámos mais 79 equipas de intervenção permanente dos bombeiros voluntários. Foi por isso que reforçámos em 200 elementos. Estamos a abrir o concurso 200 elementos para as guardas florestais, para reforçar os vilãs da natureza, para reforçar os canavos, para reforçar todos os meios de vigilância. É por isso que já a semana passada entraram em funcionamento os mecanismos de vigilância através das torres de Gia. Portanto, este esforço... Peço-lhe para concluir, Sr. Primeiro-Ministro. Vou já concluir, Sr. Presidente. Este esforço enorme que está a ser feito é precisamente porque todos temos razões para estar preocupados. E depois disto tudo concluído, mesmo quando os homens estiverem todos formados, equipados, com as luvas, com os equipamentos, eu continuarei preocupado. E todos temos as boas razões para continuar preocupados, porque mesmo depois dos meios aéreos estarem todos disponíveis, todos os equipamentos existirem, todos os meios existirem, temos todos os motivos para estar preocupados. Porque a ameaça climática é imensa, o estado da floresta é o que é, o nível da limpeza é o que é e, portanto, temos todos seguramente todas as condições e o dever de ficar preocupado. Eu, por mim, garanto-lhe que continuarei preocupado durante todo o ano sobre esta matéria. Muito obrigado.